Com Agora Você Pode Mais E agora vamos às vagas de empregos abertas em Campinas e região com Valentina Alaion Bom dia Delfino, bom dia a você que nos acompanha Temos para esta sexta-feira, dia 18, 92 ofertas de emprego disponibilizadas pelo CEPAT A maioria dos empregos se encontram na região de Campinas e muitos deles são essencialmente para os moradores de Hortolândia, Campinas e Sumaré Como é o caso das vagas para auxiliar mecânico de ar-condicionado no Jardim do Trevo com salário de R$ 1.500 Também aparecem vagas para cozinheiro de restaurante com quatro oportunidades para interessados com fundamental completo Por último, com 15 vagas disponíveis, aparecem na plataforma da Prefeitura a função de vendedor de consórcio para moradores de Campinas, Hortolândia, Sumaré, Valinhos e Vinhedo Neste caso específico, é necessário que os interessados tenham alguma experiência anterior com vendas Partindo para Nova Odessa, 20 vagas para função de costureira estão disponíveis A empresa oferece o piso da categoria Mais Vale Alimentação, Vale Transporte e também Plano de Carreira No mesmo setor, ainda restam quatro vagas para cortador de tecidos Vagas exclusivas para homens com experiência Com a carga horária de segunda a quinta-feira, das 7h30 às 17h E de sexta-feira, das 7h às 16h30 Delfino, volto com você Obrigado, Valentina 10h38